O que vai fazer vocês arrancarem os cabelos diante dos imprevistos é a saúde mental de vocês, que é a capacidade para lidar com as adversidades imprevistas e altos e baixos todos os dias. Pegaram até aqui? Alguém discorda? Pode discordar, gente. Meu trabalho é quebrar a resistência. Desde que nós, os ancestrais, moravam nas cavernas, qualquer situação que representasse ameaça, o corpo libera o hormônio do estresse, o cortisol. O cortisol representa ameaça. Uma barata representa ameaça para quem sai correndo, mas não para aqueles que vão dizimá-la. Entenderam? A mesma situação provoca várias reações. A reação que eu terei vai depender da minha saúde mental. Então não importa o tamanho dos imprevistos. Se vai ser uma barata, se vai ser o elevador que quebra, se vai ser uma urna que está sem bateria, se vai ser uma fake news, não importa. Se formos colocados como vítima naquela situação, é nossa responsabilidade preservar a nossa saúde mental para ultrapassar esses imprevistos e ter os aprendizados.